Aí, DJ! Marcel! Caraca, moral, já viu esse DJ, velho? Aí, o cara, velho... O cara acabou de sair lá da Rússia, mano. Já veio pra cá no rolê... Aí, ó... Vem geral, levanta a mão, levanta a mão! Então vem geral nessa porra, que o bagulho é muito doido! Aí, ó... Não é Louis Vitor, mas nunca vi tão ruim assim Só pra começar, mano, causando já o seu fim Caveira na camisa, maneiro Acende a estopim É o motoqueiro fantasma que se apaga contra mim E tenta bater de frente, mano Porque cê sabe que cê perde quando o assunto é improvisado Porque você tentou ser o motoqueiro fantasma Dentro de um carro que tava quebrado Sem sentido nenhum, igual só cima Faço aqui, mano, cê sabe, saio por cima Porque brincando com a cara de MC Que é fantasma ou caveira e eu ainda não decidi Mas vai ficar o esqueleto, mano Nem vai ficar a carne Ah, o meu jogo fora, mano, e ninguém vai pegar Nem adianta você se apegar Você só vai ganhar de mim Na sua sorte de empopar Porque de resto não vai adiantar Eu acho melhor pra sua casa ou sua região Cê se adiantar Puxa de pau Ae Lui Seu direito de resposta, Lui Mata ele, vai Vô, 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 vô Vô, vô Cavate seu merda, você não tem a rima Isso aqui é bom, não é luta de esgrima Eu ouço logo a minha apologia Foi mal, já marretei sua camisinha Agora eu vou rodar na moral humildemente Meu rap é sanguinário E sua cabeça vai pra serpente E agora o povo quer sangue Bang, bang Eu finalizo a sua rima nesse instante Eu vou mandar logo o cu, eu vou Oh, ho Seu sangue vai jorrar na praça dessa calçada Seu popo Eu vou mandar humildemente Você não tem levada, minha levada é potente Eu vou falar na moral, não me amola Você sabe que você sabe me pedir esmola Eu falo pra geral humildemente amigo Ei, esparra aí pra ser mendigo Não acabei o freestyle, você não me deprime Qual é o seu direito? Vai pra cá agora meu mano Luz Vai que vai 45 segundos pela base Vai, 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 vai Caralho 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 Ah, na moral meu estilo é Blacksite Nunca me falar desse MC Sagate Vou falar humildemente Topar na cara Minha rima Corta até sua cada dentária Eu vou mandar humildemente, isso é freestyle? Minha rima Destrói a sua nave? Mas afinal Você é medigo, não tem nave E aí, sagate, você não tá na vibe Eu vou mandar humildemente, tipo assim Minha rima te bate que nem super saiyajin Se não entende, isso é o tim Camila de Muay Thai, você não é pra mim Eu vou mandar, na moral, sou Ice Blue É tiro na cara do Segate, eu sou Pitbull Eu vou mandar, humildemente, sou agressivo E aí, vai bater de frente comigo Eu vou mandar, na moral, espírito santo Eu sou impactante Seu direito dele, basta acabar Aê, ó, ó, ê Esse aqui é o CH na versão falso Que votou de São Paulo e trouxe uma coneta da 25 de março Você fica quietinho Mano, você vai perder porque você tá no caminho Mano, porque você é mal roubado Meu espírito santo, reflete, só vira matéria Se você virar reprovado Fora isso, não vai dar nada Você falou, mano, porque essa ideia é elevada Só de que só falhou e falou que eu sou mendigo Minha riqueza tá de quem? No olhar está vendo Até porque, mano, você aqui não tá sentido Porque eu sinto talento É só isso e nada menos Porque o que é necessário Porque o que é necessário Os seus valores tá na bolsa de valores Ou da velhinha que é roubada Mas na bolsa que não tá rodada Rodou suas rimas Rodou um monte de decorada Esse cara aqui não se situa Não viu cavate, lógico Não batalha em batalhas de rua Mas quando surge 200 reais Vem um monte de famosinho Querendo aqui pagar pau Cavate finalizou Quem acha que é cavate Faz barulho Quem acha que foi lui Faz barulho Jorados, um, dois, três Então cavate Para a próxima frase